SENTE O CLIMA PAPAI Não adianta mané Fala família, vai começar mais um Sextou Boa noite pra todo mundo rapaziada Deixa o like, comenta pra dar aquela moral no canal, valeu Ó, me segue no Instagram, arroba DJDouglasAntunes Pra você pedir seu alô, pedir alguma música especial, valeu Ó, vamos começar hoje diferente hein Só com os hip-hops, com os trapezinhos, com os raps Depois a gente vem só com o funk, valeu Bora fazer diferente então, vambora, vamo começar hein E aí, Sextou? Sextou! Me chama pelo meu vulgo gata, eu juro ainda te espero Nunca quis tratar alguém assim, mas você confessa que quero O tempo corre, o relógio voa, eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos os seus mistérios Pertoar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Disco é que vai ser, vem me encher de prazer Até o sol raiar Tô bolando um plano pra poder te impressionar Tô bolando um beck pra minha mente aliviar Tô pronto pra te acender, porque eu só sei te querer Você fez minha mente chapar Eu não penso em mais nada, nada, eu não penso em mais nada Rói, tive pelada de manhã até de madrugada Eu guardo na minha sacada, eu te dando aquela emoção Você gemendo baixinho pra me acordar, ninguém na minha casa Quando vai acontecer, sair da imaginação Vamos logo se envolver, atende minha ligação Não quero te perder, nem precisar te pedir perdão Fique que quero 24 horas no colchão Eu, eu não brinze mais nada, faz nada Louco nessa malvada, muito maluca, muito safada Coitada na lina, quero essa mina louca de bala DJ Douglas Antunes Coitada na lina, quero esse chapado e agora eu não penso em mais nada Trama pelo meu vulgo, gata, eu juro, ainda te espero Nunca quis tratar alguém assim, mas você compreça o que quero O tempo corre, o relângio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desventar todos os seus estrelos Percuar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz qual é que vai ser, vem me cheio de prazer Até o sol arraiar Don't you, don't you, don't you, don't you Don't you, don't you, don't you Don't you, don't you, don't you, don't you Testou com o DJ Douglas Antunes Got me in my fits Gotta be real with, yeah Kiki, do you love me? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me Cause I want ya, and I need ya And I'm down for ya always KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me Cause I want ya, and I need ya And I'm down for ya always Lookin' on me, it's really still the real me I swear you gotta feel me before they try and kill me They gotta make some choices, they runnin' out of options Cause I been goin' off and they don't know when it's stoppin' And when you get the d***, I see that you been learnin' And when I tell you shoppin', you spend it like you earned it And when you popped off on your ex, he deserved it I thought you were the one from the jump that confirmed it Track money, Benny I buy you champagne, but you love some Henny From the block like you Jenny I know you special, girl, cause I know too many Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me Cause I want ya, and I need ya And I'm down for ya always, KT Do you want me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me Cause I want ya, and I need ya And I'm down for ya always Too bad b**** and we kissin' in a rave Kissin', kissin' in a rave Kissin', kissin' in a rave I need that black card and a code to the safe Code to the safe, code, code to the safe, safe I showin' how to network Netflix and chill, what's your network? Cause I want ya, and I need ya And I'm down for ya always And I'm down for ya always And I'm down for ya, down, down, down for ya Down, down, down for ya always I got a new boy and a train Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me Cause I want ya, and I need ya And I'm down for ya always Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me Cause I want ya, and I'm skate, and smoke, and rap Now let me see you Rain that, rain that, rain that, black, rain that, rain that, rain that Rain that, rain that, rain that Now let me see you, and she, and she with, rain it Drop a shadow, come to hit it, hit it, hit it like a crane miss Now let me see you Now let me see you Now let me see you Rain that, and I see you Now let me 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 see you Trap, trap money jenny Got me in my feelings Gotta be real with it Now let me see you Now let me see you Yeah! I throwing you off Nope Didn't think so How you doing young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy You don't have a player about to choke I was headed off the word first time that we spoke You're looking for a girl that'll treat you right You're looking for in the daytime with the light You might be the type if I play my cards right I'll find out by the end of the night You expect me to just let you hit it But will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance Just a problem, I don't see the ring on your hand I'll be the first to admit it I'm curious about you You seem so innocent You wanna get it in my world, get lost in it Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute Remiscuous Girl Whatever you are I'm all alone And it's you that I want Remiscuous boy You already know Yeah, I'm all yours What you waiting for? Remiscuous girl You're teasing me You know what I want And I got what you need Remiscuous boy Let's get to the point Cause we on the road Yeah, baby Roses are red, some diamonds are blue Chivalry is dead, but you're still kinda cute Hey, I can't keep my mind off you Where you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet Get you on my level, do you think that you can handle it? They call me Thomas, last name Crown Recognized gang, I'ma lay minds down I'm a big girl, I can handle myself But if we get lonely, I'ma need your help Pay attention to me, I don't talk for my health I want you on my team So does everybody else Baby, we can keep it on the low Let your guard down, ain't nobody got enough If you were the girl, I know a place we can go What kinda girl do you take me for? Remiscuous girl Whatever you are I'm all alone And it's you that I'm on Remiscuous boy You already know Yeah, I'm all yours What you waiting for? Remiscuous girl I'm empty to be You know what I want And I got what you need Remiscuous boy Let's get to the point Cause we're on the road You bet Don't be mad, don't get mean Don't get mad, don't be mean Hey, don't be mad, don't get mean Don't get mad, don't be mean Don't get mad, don't be mean Before you bring that home Bring that home You know what I mean Girl, I'm a freaky, shouldn't say those things Learnin' tryna get inside of your brain See if you can work me the way you say It's okay It's okay It's alright I got something that you gon' like Is it the truth or are you talkin' trash? It's a game MVP like Steve Nash Remiscuous girl Whatever you are I'm all alone And it's you that I want Remiscuous boy I'm callin' your name But you're driving for crazy The way you're makin' me play Remiscuous girl You're teasing me You know what I want I want it, I got what you need Remiscuous boy We're one and the same So we'll get a place of love You stick out of the crowd, baby, it's a no brainer It ain't the heart it shoots Him or me be for real, baby, it's a no brainer You got your mind on the loose Go hard and watch a sun rise One night and change your whole life Pop top drop top, baby it's a no brainer Put em up if you with me, yeah, yeah, yeah In the middle, oh, 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 oh Put em high, put em high, yeah, 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 yeah Full stars, yeah, oh, 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 oh Put em high, yeah Quaver Mama told you don't talk to strangers But when you ride in that drop, you can't explain it What you been waitin' on this whole time I blow the brains out of your mind And I ain't talkin' bout physically I'm talkin' bout mentally She lookin', she look like she nasty Lookin', she lookin', she look like she classy Lookin', she lookin', she look at her dancin' Look at her, she lookin', I took her to the mansion You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer It ain't the heart and shoes Him or me be for real, baby, it's a no-brainer You got your mind, I'm losing Go hard and watch the sun rise One night, it change your whole life Pop top, drop top, baby it's a no-brainer Put em up if you with me, yeah, 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 yeah In the middle, oh, 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 oh Put em high, put em high, put em, put em O que é isso? 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 É o chão Um body Um body Um body Um body Olha pra trás, vai, vai E a novinha vai Fica de quase Fica de quase E a novinha vai Fica de quase Fica de quase Um body Um body Um body Olha pra trás, vai, vai E a novinha vai Fica de quase Fica de quase Fica de quase E a novinha vai Fica de quase Vina, é outra parada! É outra parada! Quebra o fio de copilá-lo! Quebra o fio de copilá-lo! Onde gol? Onde gol? Onde gol? Onde gol? E aí? Cê estou? Cê estou! Onde gol? 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 Ninguém tem de nada quando ele manda assim Ninguém tem de nada quando ele manda assim Isso é passe de bandido, ele quebra o baile todinho Isso é passe de bandido, ele quebra o baile todinho Vem! Ninguém manda no passe do pulinho Vem! Ninguém manda no passe do pulinho Geral, numa perna só, vem do passe Onde gol? Geral, numa perna só, vem do passe Onde gol? 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 Aqui no Vale do Dique Vem pro Dique do Vila My loss made me feel like I would never try again But when I saw you, I saw something Vem pro Vale do Dique Come só, I'll give you all my love If you treat me right, baby, I'll give you Aqui no Vale do Dique When you feel like I would never try again When I saw you, I saw something Vem pro Vale do Dique Come só, I'll give you all my love My loss made me feel like I would never try again But when I saw you, I saw something Vem pro Dique Vem pro Dique My loss made me feel like I would never try again O que você quer? Barida Manilha Barida Manilha Empurra vai me bota soca Barida Manilha Barida Manilha Barida Manilha É a minha que chega em base da choque e necessita Eu te levo pra casa, usando o meu marco O vídeo pra eu te botar e eu boto em compensação Então vai já se prepara, não vai bater Barida Manilha 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 Bota a base Bota, 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 b A CIDADE NO BRASIL Bota a base A CIDADE NO BRASIL Música DJ Douglas Antunes Música 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 Eu boto edilandos da polo da polo a mim Eu boto aqui de lados da polona Antropa da Palma Vila Operária Antropa da Palma Carro, bicho é o chique Quer sua frente de favela? Quer da pátropa do homem Gosta de correr perigo Gosta dos que bota e some Noop que que te bota e some Chama o malvadão teu homem Noop que que te bota e some Chama o chitão de teu homem Tenique ele é teu homem Tenere ele é teu homem Noop que que te bota e some Chama o jojo de teu homem Noop que que te bota e some Chama o meta de teu homem Dentro do jipe renegueite Que a novinha faz o macete Dentro do jipe renegueite Que a novinha faz o macete Antropa da Palma Antropa da Palma Antropa da Palma Antropa da Palma Carro, bicho é o jipe Quer sua frente de favela? Quer da pátropa do homem Gosta de correr perigo Gosta dos que bota e some Noop que que te bota e some Chama o malvadão teu homem Noop que que te bota e some Chama o chitão de teu homem Tenique ele é teu homem Tenere ele é teu homem Noop que que te bota e some Chama o jojo de teu homem Noop que que te bota e some Chama o meta de teu homem Dentro do GP Neguete, que a novinha faz o macete Dentro do GP Neguete, que a novinha faz o macete Eu estou com o DJ Douglas Antunes Agora eu não tava louco, vou A brava o balão começou Eu te cantinho, ela me chamou, não pergou Só a chora tá, tá passando a mão a machucar Viva, 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 viva Viva, 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 viva Vai, senta, relaxa com esses sonhos em novo 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 A caminhada pega o outro voo A brava o balão começou Eu te cantinho, ela me chamou, não pergou Só a chora tá, tá passando a mão a machucar Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Vai, senta, relaxa com esses sonhos em novo Vai, senta, relaxa com esse sorriso novo Vai, senta, relaxa com esse sorriso novo Vai, senta, relaxa com esse sorriso novo Sextou com o DJ Douglas Antunes Sextou aqui na favela Valeu, valeu, valeu família Esse foi mais um Sextou rapaziada Não esquece de deixar o like De comentar pra dar aquela moral no canal, valeu? Ó, me segue lá no Instagram Da essa moral, arroba DJ Douglas Antunes Pra você pedir o seu alô, pedir música também, valeu? Ó, esse foi mais um Sextou, galera Muito obrigado pela galera que sempre cola aqui E até sexta-feira que vem, se Deus quiser, valeu? É nóis! Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like